Oi gente, meu nome é Ana e eu vou tocar uma música que eu fiz em homenagem a cantora Amanda. Você não me conhece, mas pode me fazer feliz. Te abraçar, cantar com você, é o que eu sempre quis. The sound of your voice, eu amo ouvir, can you hear me? Você é tão unique, unique pra mim. The last song, eu queria que você, hold me now. Porque tonight I'm so alone, tonight I'm so alone. The sound of your voice, I have to be near you. You gotta hold me, you gotta hold me, you gotta hold me now. But when the night falls down, I rear my past beat. Tonight I got it out, you're dancing happy. I love you, I need you, I want you more and more. I love you, I need you, I want you more and more.